Rima de segunda, essa daqui trocando uma ideia com meu parceiro Tom do coletivo Emmaus Eu lembrei daqueles dois mano trocando ideia no caminho pra Emmaus E fiquei imaginando qual seria a brisa da ideia deles Já fico sabendo de alguém que estava perdido no caminho E o comentário era aqui, aqui ele não era bem-vindo Só seu amigo, amiga é negócio, é negócio Não posso vender verdade, não posso Delete, então tenha modos pelos nossos Na minha visão escatológica, muita coisa que saiu da lógica Vim pra confundir sua teologia, pegar teoria e pôr na prática Fácil fazer de tio, amar como ele amou Não é só sentir arrepio toda vez que ouvi um louvor Infelizmente a mente do crente travou na inútil doutrina O mais inocente foi suficiente, ensinou a pregar com a vida Ele não é filho do homem para aqui, nem homem para aqui Se arrependa pra, pra, pra valer o seu existir Já fico sabendo de alguém que estava perdido no caminho Rima de segunda, Thiago de Elite na voz Marley nas gravações Muito obrigado pra você que está acompanhando Paz